Olá pessoas, e eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela. E que mais um beijinho, né? Tchau. Então galera, vocês gostam muito desse vídeo, serotinho, desse canal. Eu gosto desse vídeo, minha mulher. Ai meu Deus, é encoxando pessoas na rua. Eu já tô nervosa antes de começar a assistir. Tu tá gravando. Ai, 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 ai. Cheguem o cara na rua como se fizesse tempo que você não visse ele. Quando ele não lembrar de você, você fica de quatro e pergunta olhando pra ele. E agora, tá lembrado? Quase que eu não reconhecia. E aí, velho? Tranquilo. Quer lembrar de mim? Quase que eu não reconhecia. E aí, tudo bem? Opa, teu amiga? Tranquilo. Caramba, quanto tempo, velho. Quem é você? Não acho que tá lembrado de mim não, é? Sério? Sério. Sério, tu vai lembrar agora, vê. Lembrou? Vê, acho que agora tu vai lembrar, vê. Vê isso aí, né? Para, olha que eu não... Vê agora, vê. Ele é gemida ainda, meu Deus. Ele é gemida ainda, meu Deus. Ele é gemida. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Ai, vai, vai. Lembrou? Ó, vê agora. Ai. Vai, vai com tudo, vai. Ai. Os caras trabalhando já. Ai, vem. Isso, vai. Lembrou? Lembrou? Rapaz, lembrei não, irmão. Olha, lembrou. Lembrou-se não, velho. De onda, porra. A gente vai desconsiderar, é, pô. Das antigas, na casa de vó. Eita. Tu me chamava de Bumbum Guloso. Oxe, meu irmão. Desconsiderando o cara das... Aquele tempo era bom demais, pô. Era das antigas, né? Troca-troca, aquelas coisas lá. Irmão, bom te ver firme, velho. Valeu, valeu. Oxe, o cara desconsiderou, pô. Acho que você tá me confundindo. Tô nada, eu ia esquecer de tu, porra. Tu não lembrou, não? Lembrou sim, lembrou. Lembrou, né? Caraca, amigo. Amigo, mas foi minha puta. Caraca. Mito, segue fazendo seus agendamentos para o próximo ano. Agora agenda a lavagem do seu carro para janeiro. Opa, eu queria saber o valor da lavagem. É o carro? É um HRV. Eu consigo deixar agendado? Você pode deixar o... Bora aqui com uma praça. O que que é, meu Deus do céu? Então tem como deixar agendado? Agendado. A lavagem do carro. Para janeiro. Janeiro? É. Janeiro? É. É, não, porque eu tava falando, eu queria deixar agendado para fazer a lavagem do carro. Certo. Para quando seria? Seria para janeiro. Para janeiro? O ano que vem? É porque eu vou deixar as coisas bem programadazinhas, sabe? Na minha vida, assim. Aí eu já queria deixar agendado para janeiro. Para lavar? É. É porque eu nem tô com o carro ainda, eu vou comprar ainda, entendeu? Você já vai lavar? Não, eu vou comprar ainda, entendeu? Só que eu já gosto de deixar tudo programado. Eu já programei para... Vou comprar o carro lá, mais ou menos, lá para novembro, entendeu? Que horário, mano! Tem como deixar pago já? Quase, mano. Eu não quero arrepender. Não, sério? É porque, tipo, mês que vem nem daria. Porque, tipo, nem com carro eu tô ainda, entendeu? Não. Você tá com fixa? Para janeiro, tu quer ver? Oi? Para janeiro. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. O quê? Eu nunca vi isso. Sério? Agendar assim para janeiro. É, porque eu sou de Recife, né? Lá a gente faz tudo assim. Ah, eu telefone nove? Nove. É... É o DDD81, que é Recife. 9567. Esse número... Eu vou ter ainda. Entendesse? Eu não vou ter ainda. Eu vou ter esse número ainda. É porque eu já deixei isso aqui lá na loja, entendeu? Para mim, teria que ser... Dia 15, velho. É, tudo? É. Aí seria às 16 horas, mais ou menos. Porque é a hora que eu vou estar livre nesse dia. 2 horas da tarde eu tenho um dentista nesse dia. Eu não tenho a cara ainda não, mas eu voltei. Não tenho a cara ainda não, mas eu voltei. Você apaga? Pode. Eu acho que eu deixo isso aí. Sério? É. Poxa, que onda, velho. Que estranho. Aqui vocês não agendam não, assim, não é? Agenda, mas perto, né? Quer dizer, com agenda para hoje, aí tu vem agenda e para segunda-feira, você é manta, entendeu? Sério? É porque para mim, janeiro já é perto, pô. Não, para mim ainda está longe. Sério? Eu tenho muita água rolando. É até porque eu tenho coisa agendada para 2025 já. Pronto, Cristiano, está pago aqui. Tu está insensível quando tu vier aí, entendeu? Tranquilo, pronto. Aí dia 15 eu venho aqui, janeiro, no carro. Desculpa, né? Oi? Não, não, pô. É porque minha vida é toda assim, pô. Ah, é? É. Tá bom. Eu já matrizei meu filho na creche e tal, só que eu nem tenho filho ainda, pô. É, nem tenho ainda. Eu já vi tudo programado, entendeu? Ah, é? É. Vai, valeu, velho. Caralho. Eu confesso que o cara se é assim não seria ruim, não. É, eu gosto de deixar tudo assim, programadozinho, ó. 2024. Meu Deus. Tá bom? Tá bom. Não precisa pagar, paga só quando recebeu o carro pronto. Ah, é porque normalmente já deixa o palco, já gosto de deixar tudo. Oi, irmão, é uma pegadinha, na verdade, depois cheguei. Mas, tá gravando aqui. Mas tá pago, viu? Tá pago. Em janeiro eu volto com o meu carro, viu? Em janeiro, em janeiro eu tenho lavagem já, viu? Em janeiro eu já tenho lavagem. Vai lavou ou não, janeiro? Caramba, parabéns, viu, velho? Parabéns. Que atendimento, viu, velho? Ainda consegui deixar agendado. Eu tava gravando aqui. Olha, rapaz, eu não percebi. E eu ainda olhei pra ele aqui. Será que ele vai falar alguma coisa? Oi, irmão, e pro canal? Tá gravando no YouTube. De igual postar essa brincadeira lá, velho? Tranquilo. Meu velho, parabéns. Não, eu sou de Recife, hein? Parabéns aí pelo atendimento, pela simpatia, tá? Caralho. Eu quero que agendar seu atendimento pra janeiro, dona de mim. Olha aí, ó. Fechou, fechou, em janeiro eu volto pra lavar o carro. Os caras devem curar o paciente, cara. É verdade. Oxê. Coincidência do caramba, do lado encontrei aqui. E aí? Quem é você? Oxê, tu... Tá lembrado de mim não? Não. Sério? Vê se tu... Peraí, agora tu vai lembrar, velho. Agora tu lembra, velho. Lembrou? Não. Lembrou? Não? Ai... Agora. O cara... O cara... O cara você mandou. Lembrou não? Mito, elogia a blusa de um cara e pede pra sentir a qualidade do tecido. Quando ele deixar, você começa a esfregar sua mão no peito dele e fazer massagem. Mas, irmão... Ai, Jesus. Tem que hoje pra chegar no dona Lindung? Vou sentar uns dois quilômetros. Dona Lindung? Mas dá pra andar, não? De bom? Dá. Dá. Tá, o olho. Essa blusa é um livro, essa blusa é massa, né? Essa aqui? É. Foi no site. Ah, no site. Você pode ver o tecido? Deixa eu ver. Ai, caralho. Hã? Já viu o tecido? É, é, é. Impressional isso. É. Essa blusa é massa. Se tu for comprar, onde é ela, hein? Isso é o agente que eu vou fazer a palma. É. Ah, eu posso ver o tecido. Problemas técnicos. Eu posso sentir o tecido? O tecido dela pra ver. Deixa eu ver. Beleza. É. É bom, né? Ali? É. É. Deixa eu ver atrás aqui nas costas. É macio, né? É macio, né? Deixa eu dar. Deixa eu... Deixa eu... Não, eu tô... É pra ver o tecido dela. Deixa eu ver aqui na frente. Deixa eu... Ah, mano. É. Ah, peraí. Deixa eu... Ah, peraí. Ah, peraí. Não, não. O que foi, pô? Não, não. Tá bom. Deixa eu sentir melhor aqui. Peraí. Valeu, valeu. Deixa eu sentir aqui. Eu gosto de sentir o tecido aqui. Peraí. Deixa eu... O coroa olhando lá. É. Não, valeu, valeu, valeu. Ah, pra tu ver se eu sentir o tecido dela aqui, pô? Valeu, 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 valeu. Ela é boa mesmo. É. Oi? É pra sentir aqui, tranquilo. É bom aqui. É bom, hein? Valeu. Ah, valeu, valeu, valeu. Oxe, eu só queria ver, pô. Não, valeu, valeu. Pode ir lá. Ah. É boa ela. Caramba, sozinha. Faz aquela pegadinha de pedir desculpa pro cara por ter dado uma surra nele na semana passada. É, só queria te pedir desculpa. Cara, nem eu te aceitado, não. Não sei, você tá tentando criar coragem pra gente falar contigo. Por quê? Pela surra que eu te dei semana passada. Não, não sei disso, não. Hã? Eu não. Foi, pô. Queria pedir desculpa por ter batido em tu. Hã? Não, não. O que foi, pô? Não, eu só tô pedindo desculpa. Não, a gente nunca teve confusão, não. Porra, a gente tá querendo arrumar outra confusão, é? Não, pô. Só vim pedir desculpa, pô. Tranquilo. Eu nunca lhe vi, não. Hã? Tudo bem, mas eu nunca lhe vi, não. Porra, tá fingindo que não me conhece. Tu quer arrumar outra confusão, é? Eu nunca nem pedalei aqui. É o quê? Eu nunca nem pedalei. Não, não, eu só tô entendendo. Tipo, eu tenho que ser mais humilde, pô. Eu só tô pedindo desculpa pela confusão. Não, eu não desculpei. Tudo bem, tá desculpado. Mas como é que tu tá comigo, pô? Tu quer arrumar outra confusão, é? Eu não sei. Hã? É. Tu quer arrumar outra confusão, como tu tá comigo, pô? Como eu tô arrumando uma confusão com você, meu? Hã? Não, é uma bombadinha. Porra, deu nem tempo, bicho. Eu não conheço, porra. Eu não conheço, porra. Eu não falei, caralho, será que o cara vai me... Vamos embora, na hora. Nito, pede pra tirar uma foto sua. Aí você vai pra bem longe pra que você fique pequeno na foto. Na hora que você pegasse o celular e vê, pergunta por que a pessoa te diminuiu e fica reclamando. Irmão, eu pedi pra fazer um favor. Só tirar uma foto minha, por favor. 15 minutos disso, meu Deus. Agora mesmo. Pode ser daí mesmo, pode ser daí mesmo. Deixa eu ficar aí. Deixa eu virar pra cá. Pode ser daí. Daí mesmo. Lembra de você eu tirando foto lá na sua escola, né? Só uma porra na foto. E aí? Tu me deixou bem pequenininho. Não tem que apertar no meio. Tá aí, querendo me diminuir? Tá aí, querendo me diminuir? Ai, caralho, não tem nada. Tu me deixou bem pequenininho, porra. O pessoal já reconheceu ele. O rosto começa a ficar... Relado. O pessoal já reconheceu ele. Gostei. A espelha de só, caralho. A gente me deixou bem pequenininho, porra. Eu vou fazer o quê? Tá com algum problema comigo, né? Sim. Problema? Queria eu ter os problemas com cara que nem tu. Tu me deixou bem pequenininho aqui, porra. Ah, eu vou fazer o quê? Tu quer que eu faça o quê? Hã? Tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu faça o quê? Ih, tu sonhado. Tu não sei pequenininho. Agora foi foda. Ih, que eu não crescesse, caralho. Pai, quando eu tirar foto lá desse tamanho. O meu bicho ainda tá aí com... Não, eu tô aqui, tá aí. Ih, tu sonhado. E aí, como é que a foto vai sair grande? Não, bicho, não vai ver o que tu fez comigo agora, velho. É, agora foi não. Agora eu gostei que ia ficar bonito, bicho. Não, como é que você ia sair bem pequeno, porra. É, né? Fica-se bonito só o cara. Que a foto meia do que é essa, caralho? Olha, eu vou passar a cerveja pra retomar, vai. Ô, bicho, que pariçada. Tu foi comigo, porra. O que, coração? Vai limpar a cervejinha pra retomar, vai. Poxa, eu tô achando que eu tinha corrença, velho. Tu não vai precisar lembrar de mim, não? Das antigas, da casa de vó. Ah, mas tu vem com essa onda, né? Vê se tu vai lembrar agora, vê se tu vai lembrar. Vê. Vê se eu lembra agora, ó. Vê se eu lembra agora, vê. Depois de ver que eu vira franga, caralho. Oi? Tu lembrou de mim agora? Isso aí, lembrei, lembrei. A gente fazia troca-troca, porra. Tu tem lembrança disso? Lembrou tenho, porra. Pois bem, velho. Vê, irmão, vou te ver firme, velho. Caralho, eu vim te tirar foto e lembrei disso agora, velho. Ah, beleza. E eu gostei. Foi? Gostei, tá de parabéns. Tu lembrou, lembrou agora? Era só aqui, né? Meu irmão, vou te ver firme, velho. É verdade, é verdade. Vou te ver firme, velho. Valeu, buscar, você vem pra beber? Vou. Eu tenho que nessa, velho. Tenho que nessa. Vai lá, vai lá. Mas valeu, bom, 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 bom ver tu firme, velho. Aquele tempo era massa, hein? É, era. Tu me chamava de bumbum guloso, né? É, era saudade também, irmão. Tu me chamava de bumbum guloso, né, tu lembra? Porra, bom te ver firme, velho. Beleza, ó. Valeu, velho. Com a santa paz. Togam uma cerveja aí. Cara, dois, vou tomar uma, filho. Ô, irmão, é uma pegadinha, na verdade. Pô, chega aí. Ai, que eu não faço, tem estresse, não. Tem estresse, não. Tá gravando ali, ele de frente, ali, ó. Ó, pegadinha do seu bolista, pô. Pro canal de um bom no YouTube. O canal tá gravando, nome. Ah, mas nada eu vejo aqui. Como é teu nome? Meu nome é Fábio. Fábio, aí, vai lá pro canal, tá gravando essa brincadeira. De boa postar essa brincadeira lá, velho. Tranquilo, dá um tchau ali, Fábio. Dá um tchau. Tchau, Sérgio. Esse aqui é o vídeo do seu, velho. Pega. Cara, eu tenho muita vergonha de assistir esses negócios. É, que engraçado, velho. Ai, viu? Tipo assim, a cara começa a queimar num... Tirei um negócio. Minha cara fica quente. Minha cara bota ombro. Não, 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 não. Ai, cara, é muito engraçado. Essa é a galera de fazer o meu já desse vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Beijinho. Tchau, Tchau, Tchau. O sol lutado